E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Cher, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu lhe trago pra vocês aí algumas notícias sobre os próximos filmes da DC e da Warner, confirmações que tivemos hoje na Cinema Com. Ontem a gente teve da Sony, não consegui trazer vídeo ontem, mas já vai ter aquele filme do El Morto, que ninguém sabe quem é, que é um personagem, que agora um monte de gente sabe quem é, mas eu não sei quem, não faço ideia, que surgiu aí nas HQs do Homem-Aranha e vai ter um filme. Tá ligado? O que a Sony tá fazendo, vai ter o Venom 3, essas passadas aí que a Sony tá fazendo, tá ligado? Vamos ver se no fim das contas acaba dando certo. Então, qualquer coisa interessada que eu estou na Sony é o Homem-Aranha no Aranha Averso, é isso. Mas esse vídeo aqui é pra falar das novidades da Warner aí, mas principalmente focado na DC, tá ligado? Porque tem bastante coisa interessante, mas não teve trailer revelado pra gente, passou o trailer lá na Cinema Com. Cinema Com, que pra quem não sabe, é quase um bagulho pra investidor, sabe? Que é pra galera da indústria e ali eles acabam arrecadando bastante dinheiro pros filmes em si, saca? E também patrocina pra esses filmes e coisa nesse sentido. Vamos falar dos filmes que vão lançar, que a Warner vai lançar, algumas datas, algumas descrições que foram lançadas aí na internet pra gente. Peguei bastante coisa do Twitter, peguei bastante coisa em outros sites que estão falando também. E a gente vai falar aqui dessas paradas, beleza? Vou tentar fazer o mais breve possível pra você não se cansar, porque ainda não temos grandes informações. É só algumas descrições, beleza? Mas se inscreva nesse canal, deixa o like, isso é bem importante pra ajudar a gente continuar crescendo aqui na plataforma do YouTube. É uma parada que ajuda a gente realmente. Então, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal. E se puder, tente se tornar um padrim, que link na descrição, você pode ajudar esse canal a partir de R$1 ou aqui na plataforma do YouTube sendo membro. São duas maneiras de você ajudar esse canal aí e ter recompensas por isso, como vídeos exclusivos, acessos antecipados. Vocês podem me dar ideias pra eu melhorar também essa parada pra membros também ter nome de final de vídeo, essas coisas, beleza? Mas vamos falar aqui de, sei lá, eles anunciaram, né? Anunciaram não, falaram lá e mostraram um trailer de Super Pets que tá chegando dia 28 de julho. Eu tô louco pra ver esse filme, meu filho também tá bem empolgado pra ver esse filme, porque, mano, é Super Pets, com Liga das X, não tem como dar errado, tá ligado? Vai ser um filme pra criança e eu não me surpreenderia se fosse um sucesso financeiro pra Warner. Espero que seja, inclusive, tá ligado? Isso é um filme da DC desse ano, ou com personagens da DC, enfim, você entendeu. Tem Adão Negro, e aí o Adão Negro tá pra 20 de outubro de 2022 aqui no Brasil, não é mesmo? E aí o trailer do Adão Negro foi meio que descrito como meio sombrio e sinistro e muito dark, e ele pega um míssil com a mão, né? Vai contar, além da participação da Liga das X, mas tem uma hora que ele pega um míssil, um foguete, com a mão, e ele fica olhando assim pra parada, e a parada explode na cara dele pra você ver como ele é sinistro, tá ligado? É basicamente isso. Espero quando sair o trailer eu consiga trazer aqui o mais rápido pra vocês, mas eu tô bem empolgado com o que pode ser Adão Negro, cara, de verdade, assim. Porque logo depois, lá no fim do ano, temos Shazam 2, aqui no Brasil, pra dia 29 de dezembro de 2022, né? No Estados Unidos, mesmo dia de Avatar 2, a lenda de Avatar 2, porque a gente não teve trailer também, assim como Shazam, a gente não tem trailer revelado, Adão Negro, a gente só teve um teaser também, a gente precisa ter esses trailers, né? Mas o Adão, assim, ainda falta um tempo, mas lá nos Estados Unidos, Avatar 2 e Shazam 2 vão se enfrentar, aqui no Brasil eles jogaram pra última semana do ano, que é só a pior semana do cinema do ano. A não ser que Shazam quebre recordes de alguma maneira, antes, depois, de algum jeito, mas é a pior semana pra você lançar filme no ano. Eu não sei o que a DC faz com isso, cara, de verdade, assim, podia bater de frente com o Jack, botou ali pra dezembro, bate de frente com o... eu preferiria, né? Mas os caras devem ter estudado basicamente alguma coisa, eu não tenho noção. Eu gostaria de ver aí como o Shazam se sairia duelando com o nosso querido Avatar 2. Tem uma descrição aqui, ó, o Shazam vai fazer uma piada com a vilã da Helen Mirren, né? Que é... dizendo que ele assistiu Velozes e Furiosos e ele sabe que salvar o mundo é sobre família, porque a Helen Mirren também tá lá em Velozes e Furiosos, pra quem não tá ligado, ela é mãe da família Shao e tal. Enfim, aí o Shazam tem um encontro com a Mulher Maravilha nos seus sonhos, né? Mas, na verdade, é o mago Shazam. Aí tem dragões, o Shazam é fã de Velozes e Furiosos, como a gente viu, e a Helen Mirren e a Lucy Liu, que estarão no filme, são super poderosas. A gente vai ver aí esses deuses e talvez tenha participação da Mulher Maravilha, é uma coisa que muita gente quer que tenha, ou vai ser só essa piada mesmo, não sabemos, mas gostaria de ter, tá ligado? E há uma junção com o Adão Negro, cara. Imagina um final, uma cena pós-crédito, já com o Adão Negro, ele encano com alguma coisa... Porra, minha, isso é incrível. E é só um negócio fantástico. E aí a gente tem aqui Aquaman The Last Kingdom, que vai lançar aí, né? O Reino Perdido, que vai lançar já 16 de março de 2023 aqui no Brasil. Aquaman e Yorn devem trabalhar juntos para derrotar o Arraia Negra, que ele evoluiu e está muito mais poderoso que antes. O Arraia Negra parece que não é mais humano nessa parada, tá ligado? E ele tem todo o exército de tecnologia... Um exército de tecnologia Atlante. Ele vai ter uma força sobrenatural, o que é bizarro, né? Para a gente parar para pensar. O The Flash 2022, aí, 2023, né? Que vai chegar dia 22 de junho de 2023. E a galera está falando que o treino do Flash foi incrível, que os fãs vão enlouquecer quando viram o Marco Kitton e tal. E aí o Marco Kitton fala isso, justamente. Vocês querem enlouquecer? Vamos enlouquecer, tá ligado? Na parada de resgatar ali. Dá um jeito no tempo, basicamente isso. Tivemos uma visão da Supergirl, da Sasha Kyle. E, ao que parece, todo mundo está elogiando bastante o traje do Marco Kitton, o Marco Kitton vestido de Batman. E a ação do filme parece bem interessante. Tomara que seja mesmo. Tomara que até lá a gente tenha o Ezra Miller de volta nos eixos. Não é mesmo? Porque o The Flash precisa de promoção do seu protagonista. Espero que ele consiga fazer esse tipo de coisa. A gente teve trechos e comentários sobre Wonka, né? Que é o novo filme do Timothee Chalamet. Ele vai fazer o William Wonka aí, tipo, uma versão mais jovem dele. The Color Purple, novo filme também. A Freira 2 foi anunciado. Interessante porque não é um filme bom, mas deu dinheiro pra Warner e é mais um filme desse universo que continua dando dinheiro, né? De invocação do mal. E eles têm que continuar mesmo com essa franquia. Espero que façam um filme melhor dessa vez. Porque o personagem é bom, mas o filme é horrível. Tá ligado? Vamos lá. Barbie, novo filme aí. Ganhou uma data. Ganhou uma imagem da Margot Hobby, que eu vou estar colocando pra vocês aí. Em julho de... É, 21 de julho lá nos Estados Unidos de 2023. Tá ligado? E o Besouro Azul, que também foi confirmado pra agosto mesmo. Dia 8 de agosto de 2023 lá nos Estados Unidos. É... Que é a data que eles deram pra gente até agora. E também anunciaram a continuação de The Batman, tá ligado? E ainda... Além da série que a gente sabe que vai ter, né? T-Bio Max, do Pinguim e tal, esse tipo de coisa. O Matthew Reeves... Não foi data-data, nem nada do tipo. Mas o Matthew Reeves volta na direção. Obviamente o Robert Benson volta como o Batman, tá ligado? E que bom, cara. Que bom que eles confirmaram isso pra dar mais força ainda pro filme da HBO Max. Pra galera ver mesmo. E procurar se interessar por esse filme. Um detalhezinho que eles não informaram aqui. É porque não liberaram nada sobre o filme da Batgirl. Que ninguém sabe se vai ser HBO Max ou não. E nem dos outros lançamentos. Mas eu acho que ainda dá pra esperar pra falar esse tipo de coisa. E dá pra anunciar quando o David Slaslas lá, eu acho que é ser o nome dele. Que é o novo diretor aí da Discovery junto com a Warner. Botar as coisas no trilho. Mas eu tenho quase certeza que esse filme da Batgirl vai pro cinema. Não faz sentido os filmes não saírem no cinema. E pelo que ele vem falando. Ele tem uma carinha que gosta bastante de cinema. E que o cinema promove as coisas do HBO Max. Do próprio streaming. Então eu tenho quase certeza que eles vão mandar esse filme pro cinema. Quase certeza. Saindo depois de The Flash. Em algum momento no fim do ano, quem sabe. Mas ainda não foi confirmado nada. É só uma especulação do que eu venho lendo por aí. Mas ainda sem base concreta, tá ligado? De informações grandes, assim. Mas, cara, é isso. Temos bastantes informações legais, tá ligado? Eu tô louco pra ver os trailers. É muito maneiro que temos o The Batman confirmado. Tomara que essa franquia se espalhe. E que tenhamos algum jeito aí de ter esse personagem. Também nos filmes do DCU. Se é que ele vai existir, né? No universo compartilhado. E desse outro universo aí. Que eles podem dar um selo. Quem sabe no futuro. Pra esse universo que seria interessante também. Me diz aí. O que vocês acharam dessa novidade? Tá empolgado pra The Batman 2? Quem você acha que vai ser o vilão? Vai ser o Coringa? Vai ser outro vilão? Eu acho que o Coringa tem que ser o terceiro filme. Um vilão épico. Uma junção épica de vilões, talvez. No terceiro filme. Tá ligado? Ele aparece até no segundo. Mas ele não é o vilão principal. Isso seria bem legal. E aí estão falando do Mr. Frio. Tá ligado? Estou falando de um monte de gente. Quero ver quem eles vão trazer. Porque isso promete bastante. Me diz aí. O que você achou de tudo isso? O que você espera? Troca umas ideias aqui comigo nos comentários. Vocês são incríveis e maravilhosos. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Principalmente até agora. Se inscreva. Deixa o like se puder. Se torna um padrinho. Ou membro aqui na plataforma do YouTube. Beijos na bunda, galera. Até a próxima. E compartilha. Valeu. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí